Nós estamos aqui com a Thrive Trident, ou Trident, como você quiser falar, beleza? Olha só que legal, olha aqui a frente, como é que tá legal. Muito linda essa moto, top demais. Essa moto aqui ameaça muito a MT-09. E já essa aqui, também com motor de 600, 600 cilindradas, essas motos tem aí na casa de 80, 80 e poucos cavalos, é a Thrive Sport, muito linda, olha a frente dessa moto, agressiva, uma moto bastante linda, ela tem na versão preta, azul e vermelha. Muito linda essa moto, olha que espetáculo está essa moto, hein, galera? Vamos aqui na outra sala ver as cavalonas. Eita, olha o tamanho dessa máquina, galera. Olha o tamanho dessa máquina. Que espetáculo, hein? Essa é, vamos ver, novíssima. Conjunto óptico aí, LED, claro. Tiger. Olha aqui. Muito show. Olha o tamanho desse robôzão. Aqui é pra quem tem, que nós temos as Tigers, acho que aqui é a 900. É a 900 mesmo, olha só. Essa é a nova, a nova Tiger 900, tricilíndrica. Olha aí. Que moto linda, galera. Espetacular essas motos. Olha que coisa maravilhosa. Essa moto foi lançada recentemente lá na Espanha e já está no mercado brasileiro. Não sei ainda se já estão para vendas oficiais, mas provavelmente a gente vai estar buscando informações e mostrando aqui pra vocês nos próximos vídeos. Olha a diferença ali da bengala dessa daqui, ó, para essa daqui. Ela tem uma bengala douradona. Bengala douradona. Maravilhosa. Deixa eu ver se aqui é também a 900. É a 900. Certo? Olha o banco dessa moto como é. Macio. Nossa, que espetacular. Já vem com protetor aqui, ó. Protetor aqui pra... Para você não bagunçar com as coisas. Olha o painel dessa máquina. Olha o tamanho desse painel, galera. Nossa. Painelzão gigante. Colha. Para-brisa ajustável. Muito top. E aí, gostou da matoca?